Olá galerinha do meu canal no YouTube, tudo bem? Eu sou a Mãe Juliana da Padilha, pra quem não me conhece, pra quem está entrando hoje no meu canal se inscreva, deixe o seu like, curta os nossos vídeos e acompanhe o meu trabalho Nossa casa trabalha na alta magia, é uma casa de quimbanda, é uma casa de umbanda trabalhamos para todos os fins, pra você que precisa de ajuda, tá? Eu estou aqui mostrando hoje um axé feito, uma matança pra Lucifer, tá? É um trabalho de riqueza, um trabalho pra abrir caminhos, pra trazer virtude Entregamos esse animal hoje, sexta-feira, né gente? Quase aí, véspera do final de ano, quase se aproximando 2018 Então, nada melhor do que entregar uma matança, um axé, um boi pra Exu, pra um Exu de riqueza, um Exu dono dos caminhos, né? E é esse aqui, gente, tá? É o axé, é a força, tá? Pra seu Lucifer, tá bom? Temos agrado pra Maria Padilha A nossa casa é uma casa de religião positiva que abre os caminhos daqueles filhos que precisa de ajuda Gente, pra vocês que querem entrar em contato conosco fazer a sua consulta é o 065-99642-1391 A mãe de Juliana da Padilha atende todas as pessoas à distância, tá bom? É só marcar o seu horário, marcar a sua consulta Olha que lindo, gente Olha que oferenda linda pra seu Lucifer feita na cabeça de um boi, né? Entregamos esse animal hoje pra seu Lucifer Foi muito bem recebido, muito bem atendido Fizemos duas matanças, tá, gente? Dois animais, já entregamos um esses dias atrás e hoje temos mais uma matança que um cliente tá entregando, tá? Então, entregamos esse ano mais de quatro matanças, tá? Mais de quatro matanças de boi pra Exu, tá, gente? Só lembrando, fiz uma semana passada Agora estou fazendo outra, tá? Estamos entregando aí aos pés de Exu, tá? Mostrando que nossa casa realmente faz acontecer, tá? Mostrando que realmente fazemos acontecer Todo aquilo que dizemos, tá? Um beijo da mãe Juliana da Padilha Que Oxalá abençoe vocês Que Exu também abre caminho Que Exu traga axé Que Exu traga força, positividade Que traga muita e muita riqueza, tá? E muita força, tá? Que assim seja E assim vai ser, tá? Eu fico aqui no axé de Exu Lucifer Do príncipe das trevas e da escuridão Que vai abrir os seus caminhos Pra quem está assistindo esse vídeo aí E aí